Olha, vocês não sabem o orgulho que eu tenho ao ver esse tipo de vídeo aqui. Como você pode ver, aquela ali é uma aranha, bem grandinha inclusive, e também do gênero fonêutria. Ou seja, ela é uma aranha armadeira, considerada a aranha mais peçonhenta do planeta que vive aqui no Brasil. Há pouco tempo eu fiz um vídeo criticando um casal que acabou postando um vídeo aqui, matando uma aranha dessa que estava no quarto, sendo que o bicho estava num cantinho, quietinho. Dava pra ter tirado dessa forma aqui. E no meu vídeo eu ainda falei, pesquisa, mano, como tirar uma aranha de dentro de casa em segurança. Que vai aparecer vídeo meu, vai aparecer de outros criadores, mas você consegue tirar o bicho de boa. E aí, essa semana me aparece esse vídeo. E adivinha com quem ele aprendeu? Se liga só. Aprendi com o Bill Mesquita aí, ó. Como é que pega a aranha? Pois é, ele aprendeu comigo e como eu disse no outro vídeo anterior, existem várias pessoas ensinando essa técnica na internet. Não precisa aprender necessariamente comigo. E isso é muito bom, porque a informação está ao alcance de vocês. Então, da mesma forma que a informação chegou até esse cara que tirou a aranha da casa dele sem matar a aranha, sem que ela levasse risco para as pessoas da casa dele também, ela pode chegar em qualquer pessoa, desde que a pessoa queira tirar esse animal sem precisar matar. Então, cara, quando eu vejo esse tipo de vídeo, principalmente me citando, eu fico muito feliz, porque eu sei que o meu trabalho está fazendo efeito. Porque eu faço meus vídeos aqui, não é simplesmente para você assistir e esquecer logo depois. É para você entender a importância de tirar um animal desse da sua casa sem precisar matar. E eu sempre falo nos meus vídeos também, cara, que não importa se o bicho não tem peçonha ou tem peçonha, ele sendo um animal silvestre e selvagem, caso você mate, é crime. E não é porque ele é peçonhento que ele precisa morrer, que ele merece morrer. E é por isso que eu sempre falo isso nos meus vídeos, para que as pessoas entendam e saibam também a importância de manter esses animais vivos, mesmo que eles sejam peçonhentos e mesmo que estejam na sua casa. E não tem jeito, mano, assistir isso me enche de emoção, faz com que eu fique cada vez mais motivado em trabalhar, porque eu sei que muitos animais hoje em dia são salvos por conta do meu trabalho. As pessoas hoje matam cada vez menos animais por conta de trabalhos como o meu e de outros criadores de conteúdo de educação ambiental e biologia na internet. Isso é muito legal.